Olá, rapaz do Senhor! Fique comigo até o final deste vídeo, pois hoje vou revelar alguns cuidados que todo pregador bem-sucedido deve ter em sua vida. Eu sou Rafael Andrade, aqui do canal Foco na Bíblia. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se inscreva, deixe seu like e esteja sempre conosco aqui. Temos muitos vídeos para abençoar a sua vida, o seu ministério e toda a sua família. Hoje nós iremos falar sobre os cuidados que um pregador bem-sucedido deve ter na sua vida ministerial. Antes disso, peço desculpas caso a minha avó ficar um pouco embolada. Esses dias eu fiz uma pequena cirurgia para a extração de um dente siso e ainda estou com alguns pontos aqui, mas já estou conseguindo falar um pouquinho e creio que vou conseguir passar uma mensagem boa para você, bem entendida. Então vamos lá! Um dos primeiros cuidados que o pregador bem-sucedido deve ter é cuidar-se bem da sua vida espiritual. Procurar sempre estar orando, buscando a Deus, lendo a Bíblia, tendo uma comunhão com Deus. Outro cuidado que o pregador tem que ter é os seus valores espirituais. Procurar preservar os valores morais, os valores espirituais da sua vida. E um dos cuidados também que o pregador bem-sucedido tem que tomar é com a sua saúde. Procurar sempre estar também fazendo ali um check-up. Não estar também extrapolando as nossas necessidades. Tem muitos pregadores que estão preocupados tanto com as suas agendas, tanto com os seus compromissos. Às vezes pregam duas, até mesmo três vezes nos dias de hoje. Até três vezes em um só dia, em uma só noite. São vigílias, são trabalhos, às vezes de domingo pela manhã, à noite. E ainda pegam vigílias para estar pregando. E isso, o pregador tem que procurar sempre controlar isso. Porque nunca é bom para a saúde de um pregador estar sempre em cima ali, cansado, se entregando ali. Por mais que isso seja maravilhoso, é importantíssimo, é lindo ver uma pessoa que se dedica à obra do Senhor. Mas Deus também, Ele quer que nós nos dedicamos a nós mesmos. Não nos preocupamos somente com a obra do Senhor. Porque talvez, às vezes, preocupamos tanto e às vezes esquecemos de nós. E às vezes nem tanto estamos preocupados com a obra do Senhor. Mas estamos preocupados com o nosso ego. Com o nosso ego de mostrar quantas vigílias eu preguei, quantas mensagens eu preguei durante um dia. Então, pregador, procure cuidar da sua saúde. Outra coisa indispensável é o pregador cuidar da sua família. Nunca se esqueça da sua esposa, pregador. Tantos pregadores aí que às vezes pregam 30 dias direto e não vê a sua esposa. Vou te dizer uma coisa. A sua presença é muito melhor do que um buquê de flores. A sua presença é muito melhor do que uma caixa de chocolate ou talvez até um cartão para que a sua esposa possa comprar o que quiser. Então, pregador, dê valor à sua esposa, à sua família, aos seus filhos. Tire pelo menos uma semana ou algum dia da semana para você estar com a sua família, passear, sair. Cuide da saúde familiar também. O pregador tem que se preocupar com isso. Todo pregador deve se recordar e parar para pensar. Em momentos de crises, em momentos de dificuldades da nossa vida, as multidões que nós pregamos para elas, elas não estarão conosco na hora dessas crises. Mas a nossa família sim, a nossa esposa. Então, dê valor à sua esposa, dê valor à sua família. Para ser um pregador bem-sucedido, você tem que cuidar da sua biblioteca, cuidar dos livros. Na era da internet, hoje, existe muita coisa boa na internet. Mas, infelizmente, também existem coisas que não vão te agregar e, às vezes, vão te complicar lá na frente. Lembre-se que a Bíblia nunca será substituída. E os livros nunca serão subestimados. Não subestime os livros. Procure ler livros. Procure ter livros que vão te orientar e te ajudar no crescimento ministerial da palavra. O pregador também deve se cuidar da sua maneira pessoal de vestir, de como se apresentar. Precisamos sempre procurar apresentar-se bem, de acordo com o trabalho. E também não podemos querer nos vestir como artistas, nem queremos vestir para aparecer. Mas que temos que nos apresentar bem, respeitoso, educado e sempre bem vestido. Pois isto também é uma característica de um pregador bem-sucedido. Outro ponto importantíssimo que o pregador deve cuidar das suas mensagens. Quando prepará-las, preocupe com as suas mensagens, pregador. Não entregue qualquer coisa, porque você está mexendo com pessoas que você estará pregando para pessoas que vai definir o futuro delas. E você não pode pregar qualquer mensagem ou de qualquer maneira. Você tem que preocupar-se com o pecador e pregar uma mensagem que venha de Deus. Outro importantíssimo cuidado que um pregador bem-sucedido deve ter é a sua saúde espiritual com Deus. Tire tempos. Tire tempos para orar. Tire tempos para meditar na palavra. Tire tempo para ter uma comunhão com Deus, pois eu tenho certeza que o seu ministério irá crescer espiritualmente muito, muito mais. E Deus te usará poderosamente. Pregador, cuide-se desses aspectos que nós falamos aqui. Tenho certeza que tem muito mais pontos de cuidados. Mas quis falar alguns aqui específicos. E eu tenho certeza que Deus te abençoará com estes pontos que você procurar a cuidar bem deles. Que Deus te abençoe e continue te usando poderosamente cada dia mais. Lembrando você que temos aqui um material para o pregador, iniciante, que você queira acessar. Nós deixamos o link aqui na descrição. Fique com Deus e a paz do Senhor!